Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Thiago Valdirani, live importantíssima, tá? Saiu o coeficiente de aumento para quem ganha acima do mínimo, com isso a gente vai começar a poder fazer as digitações para quem ganha acima do salário mínimo. E eu vou falar para você já a prévia dos valores de acordo com o salário que você me passar aqui nessa live. Então por isso que é muito importante que você chegue, fique até o final, reserve aí 10, 15 minutos para você entender a informação. Quer sair antes da leitura espiritualizada ali? Tudo bem, mas entenda a informação. Por isso que eu vou vir com ela direto para você no começo, mas antes eu peço que você interaja e me ajude a fazer o YouTube trabalhar em seu favor. Como que você faz isso? Quem já é da casa já sabe tanto que já tem um monte de joinha aqui, mas deixe o seu gostei. Não saia daqui sem clicar no gostei, faça o seu comentário validando aqui. Eu nasci para ter uma vida próspera e hoje eu vou explicar para você também o porquê que eu recomendo sim fazer a margem de aumento. Muita gente sempre fala que é contra o empréstimo. O que você quer fazer? Chega essa época que você começa a recomendar? Eu vou recomendar sim, eu vou explicar o porquê vocês podem se ajudar. Principalmente quem taca a corda no pescoço. Quem não está precisando, obviamente que eu não recomendo. Todo mundo sabe que a gente fala a mesma coisa o ano inteiro. Não é porque chega no fim do ano que a gente fala, agora é hora de pegar empréstimo. Não, quem não está precisando não vai pegar. Mas quem está aí sem oportunidade de cortar um RMC, sem sindicato e associação para cortar, vai chamar aqui e a gente vai digitar a margem de aumento? Por que não? Por que eu vou refugar disso aqui? Eu nunca fugi de nada. Vocês pediram para eu ser até candidato por vocês, eu fui. Eu nunca fugi de nenhum desafio. Então por que eu vou me recusar a fazer a melhor digitação com a menor parcela, liberando o maior valor para você, sem o seguro prestamista? Então eu vou explicar tudo isso e muito mais. Você ganha acima do mínimo? Fala para mim aqui. Você ganha mínimo? Fala para mim aqui também. A gente vai digitar para todo mundo a margem de aumento. A partir de hoje, digitando a margem de aumento para quem ganha também acima do mínimo. De hoje para trás, estava digitando só para quem ganha, ganhava mínimo. Pessoal, apartamento é uma coisa desafiadora, né? O sujeito já está com tosse e veio o vizinho de baixo, começa a fumar, está querendo fumaça. Mas vamos adiante. Vamos lá. Saiu o coeficiente da margem de aumento. Eu vou ler a notícia para vocês. Depois eu vou fazendo as contas. Enquanto isso, você vai escrevendo aqui para mim quanto que é que você ganha. Pode pôr aqui o valor de salário. Ninguém vai sequestrar você por causa disso não. Porque aí, de acordo com o valor que você pôr, eu vou aplicar o coeficiente. Vou te falar o valor da margem e o valor que libera mais ou menos aproximado. Então, sempre lembrando que existem casos de desconto de imposto de renda. E aí, obviamente, vai ficar um pouco mais abaixo do... Essa vida de fumante passiva é dura. Um pouco mais abaixo do que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Matéria que chegou agora aqui para mim. Atualizadíssima. Aposentadorias acima do salário mínimo vão ter reajuste em 2025. Está aqui, ó. Tá? Aposentados do INSS... Todo mundo sabe que o ano passado foi 3,71, né? Ó a dica, hein? Fica a dica. Hashtag. Aposentados do INSS que ganham acima do salário mínimo terão reajustes de... Adivinhem? 3,71 também esse ano em 2025. Saiba como o cálculo funciona e o impacto na sua aposentadoria. Matéria da Maria de Moura. Para os aposentados do INSS que recebem acima do mínimo, o reajuste em 2025 já está previsto e será de 3,71. Poxa! Para quem ganha mínimo foi 6,87. Essa é a maior covardia que fazem com o aposentado. Mas vamos deixar isso aí para lá. Daqui a pouco eu já vou lá. A Rosane já mandou que ganha 5,300. Eu vou fazer os cálculos para vocês na medida do possível, tá? Então, os primeiros que escreverem aqui, obviamente, vão ter prioridade nessa conta. E aí já vai poder chamar aqui, a partir de hoje, e falar Eu quero digitar a minha margem de aumento acima do mínimo, tá? Aí já manda lá o RG, fotinho do RG, fotinho do extrato, né? De impresso. Manda só o RG e o extrato. O resto a gente pede depois, tá? E aí a gente já encaminha. Quem vai atender vocês vai ser o João Pedro, tá? Acima do mínimo vai ser ele. E para quem ganha mínimo sou eu mesmo que vai atender. Então vamos lá. Para os aposentados do INSS, que recebem acima do salário mínimo, o reajuste de 2025 já está previsto em 3,71, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Embora esse percentual seja inferior ao aumento do salário mínimo, que é de 6,87, o reajuste para quem recebe valores maiores tem como objetivo garantir a manutenção do poder de compra. Isso é piada, né? Ajustando os benefícios da inflação do ano anterior. Todo mundo sabe que não dá. Para comprar a mesma coisa que você compra no ano sem sentir a dor, né? O pastel está aí um exemplo. O pastel que há 5 anos era 5 reais, hoje é 10. Eu ia na feira, eu lembro que eu comprava 4 pastéis dando risada. Hoje para comprar 2 é um sufoco. Por que o reajuste é menor para aposentadorias acima do salário mínimo? Por que será, né? A diferença no reajuste entre o salário mínimo e as aposentadorias acima desse valor se deve à forma como esses ajustes são calculados. O salário mínimo é corrigido com base na inflação e no crescimento do PIB, produto interno bruto, o que resulta em aumentos maiores. Já para as aposentadorias superiores ao piso salarial, o reajuste é calculado apenas pela inflação refletida no INPC, que mede a variação dos preços de bens e serviços consumidos pelas famílias. Isso significa que, enquanto o salário mínimo será reajustado de 1.412 para 1.509, um aumento de 6,87, e 7 aposentadorias que superam esse valor terão um ajuste menor seguindo a previsão de 3.71. Isso aqui é mentira, tá? Na verdade, é que eles foram elegantes aqui na matéria. Eu vou rasgar para vocês o que acontece. O governo aumenta o mínimo para um valor acima, por que? Quem paga salário mínimo normalmente é o empresário, o microempreendedor que tem ali o funcionário e tudo mais. Então ele aumenta mais para esse cara poder ter mais dinheiro no bolso e o dinheiro circular na economia. Já os que ganham acima do mínimo, antes deles tacar o fumo, e aí para o empresário acaba sendo vantagem também, porque o funcionário que ganha acima do mínimo ajusta menos, mas eles pensam sempre no INSS, nos 39 milhões, e eles falam assim, vamos dar uma ajustadinha aqui, porque com o passar do tempo esse salário vai virar mínimo. Entendeu? Eles querem que todos os aposentados ganhem salário mínimo. Ponto passivo aqui isso aqui. Já pode dar um print aqui, quem quiser digitar a margem de aumento acima do mínimo começa hoje. O cálculo funciona, como funciona o cálculo do reajuste? O cálculo do reajuste para aposentadorias acima do mínimo é simples. Basta multiplicar o valor atual do benefício pelo percentual de 3,71, por exemplo. Para quem recebe 2 mil vezes 3,71, 74,20 de aumento, totalizando 2,074. Eu fiz uma conta diferente aqui, está aqui essa continha aqui, quem quiser dar um print, 2 mil reais, 2 mil reais, multiplica por 3,71, o salário vai subir para 2,074. Ou seja, se você ganha 2 mil, o seu salário sobe menos do que quem ganha salário mínimo. Porque quem ganha salário mínimo, 1.412, vezes 1.509, eu não quero tirar o foco da live não, mas só para vocês se revoltarem junto comigo, para entenderem isso, da 1.509 menos 1.412. Aumenta a 97 reais. Se você ganha salário mínimo, o seu aumento vai ser de 97. Se você ganha 2 mil, o seu aumento vai ser de 74. Obviamente, a margem de quem ganha salário mínimo, vezes 35%, é de 33,95 que libera um aproximado de 1.414. Para você pegar esses 1.414, se você ganhar 2 mil, você não pega, porque aí dá lá 74 de aumento, aí você faz vezes 35%, dá 25 reais. Divide por 0,024, dá 1.079, ou seja, é uma conta de louco, porque quem ganha mínimo pode pegar um empréstimo maior com parcela maior, porque a margem acaba subindo mais. Mas não vamos chorar no leite derramado, que isso aqui é para outra live, porque eu quero falar hoje que tem dinheiro liberado sim para você e vou falar o porquê que eu incentivo vocês a pegarem a margem de aumento já já. Fica aí. Esse processo é aplicado a todos os benefícios do INSS que superam o piso salarial, garantindo que os aposentados mantenham o poder de compra, se mantém, em um cenário de alta inflação. O que muda para os aposentados do INSS? Apesar de o reajuste ser menor para quem recebe salário mínimo, ele garante que o benefício acompanhe a inflação, protegendo os aposentados da perda do poder aquisitivo. Óbvio, seria pior se não tivesse aumento, né? Além disso, com o aumento do benefício, há uma ampliação da margem consignável, olha aí, o que pode permitir mais flexibilidade financeira na contratação de empréstimos consignados. Em resumo, os aposentados do INSS que ganhou acima do mínimo terão o reajuste de 3,71 em 2025, a medida importante para manter a qualidade de vida e a segurança financeira desses beneficiários. Na verdade, o tapa na cara foi o ano passado. Aí, como vocês tomaram o tapa na cara e a gente não conseguiu mostrar muita força política, a gente acabou perdendo e todo ano eles vão padronizar nisso aí, 3%, 3,71, mais ou menos a metade do que eles dão para o salário mínimo, tá? Então, a gente não muda o governo, tá? Então, partindo do princípio que é o que tem para hoje, a gente vai ter que fazer o quê? As contas em cima do que tem os dados aí da Lei das Diretrizes Orçamentárias, os dados que vêm aqui da matéria e a gente vai fazer essas simulações. E por que que eu incentivo você a fazer a margem de aumento? Muito bem, a margem de aumento, por mais que ela seja pequena, ela é uma margem que te dá oportunidade, a não ser que você tenha 13 linhas e aí não vai poder fazer, que quando tinha 9 eu fui lá e consegui quebrar para 13, mas aí já teve uns bagunceiros que estão com 13 linhas que não me chamam para consultoria nem nada e vão fazendo, fazendo empréstimo e quando vê estão todos enrolados de novo. Então, não vou lá de novo pedir para abrir as 13 para 15 porque a gente já viu que não é o remédio. Quem se administrou bem com 9, maravilha, está lá com 10, 11 linhas ainda, vai poder chamar e vai poder fazer a margem. Quem tiver 13 vai ter que quitar uma para poder abrir porque não adianta ter a margem se não tem linhas liberadas. Vamos lá, eis que Gilberto começa a sua cantoria matinal, provavelmente está também com 13 linhas e está revoltado neste momento aqui. Bom, deixa o Gilberto para lá, presta atenção aqui. Quando você tem a margem de aumento, vamos lá, se eu falar um pouquinho mais baixo ele para com a cantoria dele, ele gosta de ouvir minha voz, sem vergonha. Então, se você tem aqui um salário de 2.824, você vai ter um aumento de 104 reais com 3.71 que vai te dar uma margem de 36,66. Com 36,66 de margem vai te liberar 1.527. Isso se você tem um salário de 2.824, que são dois salários mínimos. Estou fazendo a conta em cima de dois salários mínimos. Mas vou fazer as contas para você aqui. Então, quando você tem um aumento de 104 e compromete um terço desse valor de aumento para poder pegar 1.500 reais, eu falo para você que é vantagem sim. Por quê? Com esses 1.500 reais você consegue dar entrada no corte do RMC que eu sei que você tem. E que você fala para mim, Tiago, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um puto na minha carteira para eu ligar para o Denis e falar para ele cortar esse RMC que está me comendo pelo pé. Eu não falei que se eu falasse baixinho ele parava de piar? Então, aí eu recomendo, porque você vai estar ganhando três vezes o valor no seu benefício. Você não vai sentir perda salarial. Aí você vai pegar um terço, vai pegar 1.500 reais, vai me chamar aqui também, a gente faz o empréstimo para você, libera o valor da melhor forma sem o seguro prestamista. Na sequência, você pegou o dinheirinho, reserva 400 reais, a gente manda para o Denis, ele vai cortar o seu RMC. Então, se você tiver um RMC acima de 36 reais, que obviamente é acima de 36 reais, você vai ter aí 84 parcelas de 36 pela frente, mas que vão te ajudar a se livrar do seu RMC, que pode ser de 50, de 70, de 80, de 90, de 100, até mil reais se for um servidor. Vocês estão entendendo? Então, a margem de aumento é sempre uma nova chance, é sempre um florescer, é sempre um sol que nasce como uma esperança para o aposentado desorganizado que não conseguiu se organizar ao longo do ano. Então, Thiago, putz, eu faço agora e vou pegar quando esse dinheiro? É outra coisa que vocês precisam ter consciência. Vamos pegar em janeiro, na primeira virada de folha, mas já digitando você vai sair do assédio do mercado. O que é o assédio do mercado? Um inferno no final do ano. Todo mundo te ligando nesse celular, um monte de fraudador querendo te mandar link falso. Você foge disso, você sai dessa linha de loucura. Você sabe, não, eu já digitei lá com o Thiago, eu já digitei lá com o João Pedro, eu estou legal. Você não precisa mais se preocupar, tá? Não precisa fazer links em cima de link. Tem gente que faz empréstimo comigo, aí faz o link do outro lugar, faz do outro lugar, faz do outro lado. Só se atrapalha. Pode até perder o benefício. Então, você digitando antes e por isso que eu estou vindo aqui em outubro te chamar, eu já evito que você faça dois, três links furados por aí, caia numa fraude e seu dinheiro vai parar numa conta que não é a sua, tá? WhatsApp seguro, DDD1124056600. É um WhatsApp que não tem o nome na frente mesmo, é um WhatsApp comercial. Todas as informações da nossa conversa vão ficar registradas ali. Você vai mandar o seu extrato de empréstimos, tá? Tem que estar desbloqueado para empréstimos. Se não tiver, você já entra no aplicativo, manda o extrato e já pede o desbloqueio para empréstimos. Eu vou digitar, dá uns dois, três dias aí, a gente vai mandar o link para você, você vai fazer a selfie com toda a segurança e vai ficar esperando de camarote o dinheiro entrar no começo do ano. Entrou o dinheiro no começo do ano, lembra que eu existo, tá? Tiago, deu certo, entrou o meu valor, eu quero que você me mande lá para o Denis para cortar o RMC que eu estou aqui e assim você vai se organizar e 2025 para você vai ser o ano da virada, tá entendido? Então, esse é o caminho. Vou fazer as contas aqui para vocês, mas depois da nossa leitura, tá? Muito obrigado pela grande audiência de vocês nesse momento aqui, batemos picos aqui de quase duas mil pessoas, isso é muito importante para a nossa luta, então chega deixando o seu comentário falando o valor que você ganha que eu vou fazer as contas aqui após a nossa leitura. Tinha um outro textinho aqui, mas eu acabei me alongando, eu vou deixar esse textinho aqui para a próxima live, tá? Fala pessoal, bom dia, tudo bem com você que está aqui acompanhando o canal Tiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos porque hoje nós temos uma verdadeira bomba, sabe aquele catumbe que é uma bomba gigantesca que quando explode sai aquele cogumelo? É uma coisa que você nunca ouviu ninguém falar aqui nesse canal, tá? Pela primeira vez eu vou falar de portabilidade para quem tem idade acima de 73 anos, eu sei que tem muita gente aí que já perdeu a esperança, muita gente que me chama e eu falo não dá, não dá, não dá, pois é, ontem o João Pedro me trouxe uma verdadeira bomba, ele conseguiu um banco que tem uma janela de atendimento, só que isso é uma coisa que abre e fecha, é rápido, tá? então ele vai conseguir atender pessoas com mais de 73 anos que queiram fazer portabilidades, isso engloba um universo de pessoas que estão aí sendo barradas, né, pelos sistemas do INSS para fazer essas portabilidades com idades avançadas, então a gente tem agora uma possibilidade, eu peço que você já chame aqui, tá, no DDD 11 124056600 caso você tenha mais de 73 anos, tá, e tenha lá suas parcelinhas acima de 100 reais, não importa a quantidade de parcelas, tá, é uma janela como eu estou falando, então é por tempo limitadíssimo que você vai poder fazer a sua portabilidade tendo mais de 73 anos de idade, me diga aqui se você tem mais de 73 anos de idade e se você tem interesse em fazer a sua portabilidade e já chama aqui, manda lá seu extratinho de empréstimos consignados no WhatsApp DDD 11 24056600 o João Pedro vai fazer a análise e vai te chamar caso ele consiga o troco decente, tá, é o troco decente. Eu fiz esse piloto aqui com um cliente balcão meu, né, com 78 anos e deu certo, tá, ele conseguiu atender por esse banco, então você vai chamar, a gente vai direcionar o seu atendimento e você vai fazer enfim a sua portabilidade, provavelmente a última portabilidade que você vai fazer porque realmente é restrito, são poucas pessoas e ele vai analisar o seu perfil e de acordo com isso ele vai conseguir te atender dentro dessa necessidade, tá, há muita gente, poxa Tiago, você está falando da margem de aumento, mas a margem de aumento é só para o ano que vem, pois é, essa portabilidade é para qualquer idade, tá, até 78, até 80 anos ele vai conseguir te atender, então, não perca tempo, se você está querendo fazer a portabilidade, estava sendo barrado até ontem, eu estou trazendo aqui a notícia bomba, então acho que merece o seu gostei, tem muita gente aqui, deixe o seu joinha porque a gente chega aqui já, você viu como é que é, né, já chega com o pé na porta, eu vou trazer de novo essa notícia no final, para quem está chegando agora, sempre tem um pessoal que é atrasado, mas você que já pegou a mensagem, já captou a mensagem, é DDD11-2405-6600 para fazer a sua portabilidade, não importa a quantidade de parcelas, não importa a sua idade, o João Pedro vai analisar todos os casos, então, portal aberto para você tentar fazer a sua portabilidade com troco decente, independentemente da sua idade, tá bom? Dado esse recado, a gente vai começar aqui com a nossa live, eu peço que se você chegou aqui pela primeira vez no nosso canal, o nosso canal é um canal de luta pelo aposentado, pelo pensionista, desde 2020, a gente está aqui nessa luta, já conseguimos algumas vitórias, algumas outras derrotas, inclusive derrotas pessoais nas urnas, que a gente se coloca à disposição do aposentado e acaba não sendo votado como a gente espera, mas isso faz parte de um passado, mas eu queria dizer para vocês que aqui acima de tudo é um canal de soluções, então a gente busca essas soluções e fica muito feliz quando a gente tem esses parceiros que conseguem esses feitos, ontem mesmo a doutora Sheila me trouxe o resultado de um RMC que a gente conseguiu cortar e dar uma indenização de 5 mil reais para a cliente, ela vai me mandar o contato dessa cliente para a gente fazer um áudio e passar aqui na live, mas as outras parcerias continuam, então temos aqui o corte de associações e sindicatos, você que tem aí no seu benefício um desconto indevido de associação ou sindicato, você pode chamar aqui também, a gente vai analisar lá o seu extrato de pagamento, você pega lá o extrato de pagamento dos últimos, fazendo lá e vem golpe, sortudo, você ganhou na loteria, queria que vocês pudessem ver minha tela, que é um absurdo, como vem mentira na internet, então a gente vem aqui combatendo isso, se você tem associações ou sindicatos descontando lá do seu extrato de pagamento, você gera o extrato de pagamento dos últimos 5 anos, manda aqui nesse WhatsApp, a gente vai mandar para a doutora Sheila que não cobra absolutamente nada para dar entrada nessa ação de corte de desconto e de indenização no valor de 20 vezes o que te cobraram indevidamente, esse é um outro serviço além da portabilidade que a gente falou e vai falar no final de novo, temos também o corte do RMC, que você paga a taxinha ali de 4 parcelinhas de 99 reais para o Denis Gonçalves e ele pode pegar uma indenização de até 50 mil caso você tenha feito esse RMC de 2018 para trás, sejam todos bem-vindos, escrevam aqui que eu vou dar o bom dia para todos vocês, olha lá o Adaius aqui, bom dia Tiago, já fiz a portabilidade com o João, estou contente, vocês são excelentes, é o mesmo João Pedro que vai te dar o atendimento dessa portabilidade sem restrição de idade, lembrando gente, tem que ser rápido, isso é uma janela, janela, às vezes aparece um banco que consegue fazer o atendimento, nesse caso, o João está conseguindo, então chamem aqui, passou da idade do INSS, ele vai conseguir atender por esse banco que está assumindo o risco da operação e está fazendo a portabilidade para você, então é DDD11 2405-66-00 portabilidade com troco decente para quem tem mais de 73 anos, dá para fazer para quem tem menos? Melhor ainda, melhor ainda, tá? Ué, mas a idade dos bancos não é do INSS? Pois é, ele vai analisar, não estou garantindo que são todos que conseguem, tem casos e casos, mas normalmente ele está conseguindo, eu mandei para ele três clientes, dos três ele conseguiu atender dois, então é quente, e vai dar certo, chama ele, ele vai explicar direitinho como é que funciona e chama, na verdade chama aqui, eu vou mandar para ele, vou direcionar para ele e ele vai fazer o seu atendimento, seu caso, quantos anos você tem, Lu? Fala aqui para mim, se for menos de 73, obviamente que é mais fácil, né gente? Mais fácil, é isso que eu estou falando, então temos o corte do RMC, temos a indenização de associação e sindicato e temos também a margem de aumento, a margem de aumento para quem não sabe vai aumentar o salário aí agora no mês de janeiro, todo ano tem um aumento, esse ano aqui ficou na casa, quer ver? Passar para vocês os valores aqui, porque todo dia o pessoal me liga lá para perguntar, quando vocês chamam nesse telefone aqui, quem atende você é a Nathiele e o Pedro, que são os dois atendentes meus lá, os meus dois braços direitos, braço direito e braço esquerdo, né? E aí você pode passar para ele lá o seu extrato, se você quer a margem de aumento, se você ganha salário mínimo, presta atenção, só salário mínimo nesse momento, a gente vai abrir em breve a digitação para quem ganha acima do mínimo, mas por enquanto para quem ganha salário mínimo, então BPC Loas, todos podem, tá? Inclusive, representante legal, tá? Representante legal do Loas também está liberado, a gente está mandando lá para o João Pedro atender e quem não é representante vai ser atendido aqui diretamente por mim, então o BPC Loas está subindo de R$1.412,00 para R$1.509,00, a margem que vai liberar é R$29,10,00, aproximado R$1.302,00, Loas, tá? Para o INSS normal, o salário sobe do mesmo jeito, R$1.412,00 para R$1.509,00, está aqui, o roteiro operacional, tá? Sobe para R$1.509,00, a margem do INSS acaba sendo maior do que o BPC, R$33,95, liberando um aproximado de R$1.519,00, tá? Então, está tudo na mão, gente que está, putz, eu estou sem dinheiro para cortar o RMC, Tiago, tem desconto de associação e sindicato? Vamos começar por ele, a gente manda para a doutora Sheila, ela consegue lá a indenização, com o dinheiro da indenização você manda cortar o seu RMC, putz, já peguei o dinheiro da doutora Sheila, já torrei tudo, não vou ter como dar entrada no RMC agora, então você perdeu uma oportunidade. Agora, qual é a próxima para ter dinheiro mais rápido? Ou a portabilidade, a portabilidade com troco decente para pegar o dinheiro e mandar cortar o RMC, por quê? Cortar o RMC aumenta o seu salário, então tem que usar a inteligência para fazer as coisas certinhas. Se não der para fazer a portabilidade, é a margem de aumento, aí digita, fica de camarote esperando no comecinho de janeiro, vai entrar o dinheiro na conta, pegou lá os R$1.500,00, reserva R$400,00 para mandar para o Dennis, manda lá, paga o processo de corte, que aí a sua chance é só de aumentar o seu salário, tá? Use o próprio consignado para gerar dinheiro para você resolver os outros problemas e aumentar o seu salário de forma definitiva. É assim que funciona, tá? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês hoje que eu assisti, estava assistindo agora há pouco aqui, para muitas pessoas aí que estão sem esperança. Eu sei que tem muita gente aqui no meu canal que está sem esperança de mudança. e é um vídeo um pouco fora da curva aqui para vocês, mas eu acho que é importante a gente parar e meditar um pouquinho. Então, se vocês me dão essa atenção aqui por meia hora, por 20 minutos que a gente faz a nossa live todos os dias, eu acho que no meu dever de pessoa está aqui passar um pouquinho de experiências boas para vocês. Então, se você está aí sem esperança, me diz aí se você está com algum tipo de depressão, com algum tipo de desesperança no sentido de que Tiago, você fala bastante coisa assim, mas eu não consigo acreditar em mais nada. Eu queria que você assistisse um trecho do depoimento do Rodolfo, que era o vocalista do Raimundos, uma banda de rock dos anos 90 e 2000. E ele era um cara completamente doido, para você ver como as pessoas mudam. E ele, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado com o Rodolfo, porque o Raimundos era uma das bandas que eu mais gostava, porque junto com o Mamonas Assassinas, que era da minha cidade aqui, o Raimundos era aquela banda diferente, aquela banda que cantava umas músicas que você dava risada, fora da curva, não era aquele rock certinho. E eu nunca, nem fui muito fã de rock, sempre achei o rock um pouco acima da questão de entretenimento, nunca gostei. Hoje eu gosto mais do rock, costumo ouvir mais as letras por ter um domínio do inglês mais aprofundado e realmente vejo que é uma música muito bacana e por isso que faz sucesso no mundo inteiro. Mas eu fiquei chateado com o Rodolfo e aí vendo esse corte aqui do Inteligência, como é que é o nome dele? Deixa eu pôr aqui, deixa eu pôr o trechinho aqui para a gente. Isso, está aqui. Eu vou tentar avançar. Esse é o Rodolfo do Raimundo e esse aqui é o apresentador do Inteligência. É um podcast, né? Então, as irmãs vão vir aqui para fazer um curto de oração aqui em casa. Falei, quando? Ela falou, segunda-feira à tarde. Meu Deus, tá, vou arrumar alguma coisa para fazer. Eu vou arrumar para o Guaro já pegar ontem. Ela falou, é, só que são sete de segunda-feira. Elas vão vir por sete de segunda-feira seguida até. Que saco! Eu arrumar uma coisa para fazer segunda-feira à tarde. Eu vou ter um friperama aqui embaixo. A primeira eu fui para o Guarujá, a segunda eu fui para o friperama. Eu não me lembro se foi a terceira ou a quarta. Eu acordei tarde, fumei uma bomba, estou no banheiro, olhando no espelho, estou com a campainha. Eu esqueci que era o dito das irmãs. Eu falei, amor, tá esperando alguém? Eu falei, assim, as irmãs. Eu falei, meu Deus, que são as irmãs? Cara, o que eu faço? Ela falou, abre a porta. É, eu doidão, tá bom, sabe o que você sabe fazer? Eu fui todo enfumaçado, eu estava com o cabelo verde, com a camisa dos Simpsons, eu lembro até hoje. E aquelas irmãzinhas super bem-pentecostais, todas de copo. Eu abri a porta, tinha cinco delas, cinco, eu olhava, tomaram um susto comigo, eu tomei um susto nela. Aí uma delas falou, baixo senhor, irmão. Eu falei, igualdade, entra aí. E aí foi o meu primeiro contato com eles, o culto mais louco. Ah, você ficou lá? Eu não tinha pra onde ir. A casa toda enfumaçada. Fiquei, falei, vamos participar, já estou aqui. Eu aqui estou ferrado, como é que eu vou fugir daqui agora? Fiquei. Como foi isso? Foi louco, porque assim, meus pais me deram educação, eu não ia tratar as irmãs mal, então, cara, eu recebi, isso era que é uma água, pá, legal, eu sorria pra elas, elas olhando pra minha pernuda, meu cabelo, dos bíceps, das tatuagens, tinha uma que só ficava, meu, e aí o cara feia com o dedo na cara, falava nada, só ficava assim. Pra mim, eu falei, mano, essa garinha tá brava. E a outra mais comunicativa, tinha uma que meio que tava na liderança ali, que ela meio que dizia o que fazer. Eu lembro que aí, tá bom, uma conversa vai, então vamos começar, vamos... Eu vou resumir pra vocês, porque é um pouquinho longo. Ele, o Rodolfo, pra quem não lembra, deixa eu ver se eu consigo pausar aqui. É, o Instagram, ele é complicado. Vamos lá, deixa rolar, depois eu estiro. Eu fiquei bravo, cara, ele pô, me caguetou. E a irmã falou, o irmão quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Sabe, aquele negócio assim, que se mandarem, ela fez uma oração, ela corre de ti. Simples assim. O apelo... Ah, foi. Aí repete sua oração comigo, eu entregando minha vida pra ele, pedindo o meu pelo dos pecados. Ela não deu o menor ponto naquilo. Não era só uma oração, só pra ser pedido, não mentindo o que ela falou. Só que foi doido, porque... Foi legal. Eu achei legal. Faz esse negócio, eu achei legal, achei legal. Elas fizeram uma oração no final, foram embora. E aí, aí quando eu fechei a porta, eu olhei pra trás, eu já comecei a sapatear, imitando as irmãs, falando de coisa, dizendo que era livre estranho, fazendo piada, acendia, enrolei uma bomba, eu falei, uai, o que é isso? Coisa de bom, eu tô louco, que tu arrumou, cara. Nada a ver esse negócio, vamos fumar aqui, pá, tá louco, e ai, toda coisa. Você tá ligado, tadinha, querendo, ai, ele não gostou, né, tipo assim. Mas beleza. O que aconteceu é que chegou a segunda-feira seguinte, e eu não tentei fugir. Saiu? Certo, chegou a segunda-feira seguinte, ah, hoje tem uma semana, tem, beleza. Vou ficar, tipo, eu não tava mais com medo delas, não sei. Já sabia quem que eram. Já sabia o que eram, mais ou menos. Se você me perguntar por que que você ficou, nem sei, fiquei, não quis sair. Fiquei, elas chegaram, e foi, mesma coisa, água, tá água, troca uma ideazinha, vamos cantar um hino, canto sim, vamos, de, não sei que tem jeito. Volta só um pouquinho, que é o trecho da cura aqui, que ele conta, né? Eu não tô aqui pra evangelizar ninguém, não, tá, gente? Já vou explicar, já fiquei. uma água, uma ideiazinha, vamos cantar um hino, canto sim, vamos ler a palavra, ler a palavra, tira a mesa do centro, vamos orar, sai sapateando, eu já não tava mais com medo de nada, já. não tinha mais aquele susto, mas eu encostei no mesmo canto da parede, que eu tinha ficado da outra, tipo assim, pra ver se é o meu cantinho, me sentindo, eu me lembro, tava me sentindo super crente, tipo assim, de não tá com medo, de não tá com medo, e isso veio uma delas. Do mesmo jeito, fez contato visual, deu a volta no sofá, veio diante de mim, só que ela não disse nada, ela só ficou tomando a minha cabeça. Deu a volta no sofá, veio diante de mim, só que ela não disse nada, ela só ficou tomando a minha cabeça, e ficou orando. E aí, cara, ela passou uns tempos orando ali em línguas, daqui a pouco, ela baixou a mão até a minha barriga, orando com a mão no meu estômago. E passou um tempinho assim, aí depois do nada, ela sempre sem alarde, ela parou, ela falou, irmão Rodolfo, o senhor Jesus tá mandando eu te dizer que ele tá te curando de um câncer no estômago, pra você saber que ele é Deus. Me engano, que eu tenho a ouvir, pra você saber que ele é Deus, que ele te ama, e que ele tem uma obra na tua vida. Onde eu acredito na hora? Você acreditou ou não acreditou? Cara, eu sabia que eu tinha alguma coisa. e eu lembro que eu tava assim, desculpa, de olho fechado, e eu senti uma alegria. De quanto ela tava orando. É, eu senti uma alegria pela boa notícia de um pouco. De... Eu sei que tem jeito. Porque a princípio eu falei, que papo é esse de câncer no estômago? Falei, cara, isso é uma viagem. Eu tô novo, tenho 27, sei lá, quando eu tava na época. Falei, não faz sentido. Só que aí começou a vir uma avalanche de pensamento, que hoje eu sei que era o Espírito Santo. Me lembrando. Coisa, tipo, cara, eu vi uma dor de estômago no ano. Você não sabe nada da minha vida, tipo assim, eu tenho uma dor de estômago no ano. Aí eu comecei a lembrar, esse monte de caroço que eu fiz parado pelo amor. Isso já tinha uns nove meses que tinha aparecido primeiro. De repente, o cara, um filho de caroço. Magro. Eu falei, cara, assustadoramente faz sentido. Só que aí, as ideias não pararam de vir. Eu comecei a me lembrar, meu, o pai da minha mãe, meu avô, morreu de câncer de estômago. Dois tios meus, filhos desse avô, morreram de câncer de estômago. Duas tias minhas, filhas desse mesmo avô, tinham que arrancar um seio por causa de câncer na mama. Falei, cara, tem um histórico familiar disso. Cara, faz todo sentido. E assim, eu não, eu não fiquei mais duvidando, mas, eu falei, se for verdade, que maravilha isso. E eu senti uma alegria. Eu me lembro de um sorrisinho de canto de boca. Tipo, uma boa notícia. Mas até então, era, meu, o que a mulher falou pra mim, a mulher que eu não conheço falou pra mim. Eu lembro que quando elas terminaram de orar, vamos fazer uma roda no meio da sala pra elas orarem, pra elas irem embora. Eu não sabia, nunca tinha orado na vida, orado como elas oram, né? Tinha pego minhas rezas. Sei. A Pai Nossa é a Maria, mas, eu fiquei quieto de mão dada com elas e, de repente, eu comecei a soprar, a esvaziar meu pulmão. Involuntariamente, tipo assim, mano, eu achei estranho. Fiquei soprando, orando, orando e eu... até sair todo o ar. Eu puxava ar e fazia isso de novo e eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo, velho? Que viagem é essa que eu tô aqui propagando esse mico soprando enquanto eu tô me ignorando? De repente, dentro de mim, veio o entendimento. ela tá saindo de você. E, cara, eu percebi... Não foi ela na palma, não foi bem isso. É, ela veio a esta na cabeça e tá saindo de você. E aí, eu prestei atenção no que ela tinha medido do estômago. Eu prestei atenção no meu estômago que doía constantemente. Era uma... Não era a pior dor do mundo, mas era uma dorzinha que tava sempre ali. E eu prestei atenção no meu estômago. Cara, o que tá doendo? Interessante. Saiu de mim. Eu aceitei. Eu não fui curado porque tive fé. Foi a fé delas. Foi a minha, não. Não, mas a gente fez, então, a cara, o que é do morante? Bom, esse aqui é o Rodolfo. E às vezes eu passo esses vídeos aqui por dois motivos. Eu me vejo no dever de colocar coisas boas na vida de quem me assiste. E eu também me vejo no dever de testar a minha audiência. E, obviamente, quando eu paro de falar de dinheiro aqui, a minha audiência faz assim. Como aconteceu agora, que na hora que eu comecei o vídeo caiu. E agora tá subindo de novo. Então, eu tô lapidando vocês aqui. Eu quero ajudar quem quer ser ajudado, mas eu quero ajudar você numa complexidade. Eu não quero ajudar você só com dinheiro no bolso. Eu quero que você mude a sua cabeça, coloque coisas boas na sua mente. Por isso que eu falo, quer ser rabugento, seja um rabugento otimista. Por isso que a nossa validação aqui que eu nem pedi hoje, ninguém escreveu. Se eu não pedi, vocês podem escrever. Eu quero ter uma vida próspera. Eu nasci pra ter uma vida próspera. Coloque aqui. Se você quer ter. Porque a partir do momento que você muda a tua cabeça, você deixa de ser interesseiro por dinheiro, você deixa de ser imediatista por dinheiro, você começa a acertar. Que até agora você errou. Até agora você errou. Até agora você foi pra Jota. Até agora você fez crédito, débito pessoal. Né? Crédito pessoal. Débito pessoal não existe. Crédito pessoal. Até agora você pediu dinheiro prestado pro vizinho. Eu quero que você pare com isso. O nome desse canal aqui antes de ser Thiago Parigiani era Consignada Inteligente. Então eu continuo querendo deixar vocês mais inteligentes. É minha obrigação. É meu papel. É a missão que eu escolhi. E aí, obviamente que com o dinheiro no bolso a coisa flui melhor. Por isso que eu tenho os parceiros que colocam o dinheiro no bolso de vocês. Mas quando a pessoa sai, eu ponho um vídeo desse que a pessoa sai da live, eu fico feliz. Porque eu estou peneirando a minha audiência. E quando você entra, eu fico mais feliz ainda porque você escolheu um caminho diferente. Um caminho que é diferente das mentiras de 14º, das mentiras de que vai antecipar o 13º de 2026. Não é assim. Eu não quero público iludido. Eu quero gente com o pé no chão que saiba que é possível sim a mudança, mas que tem que partir de dentro pra fora. E não de fora pra dentro. Não dando mil reais pra você, você gasta os mil e aí. Eu quero que você saiba administrar esse dinheiro. Tá? Por isso que está aqui o meu contato. DDD 11 24 0 5 6 6 0 0 pra todos os serviços que eu falei aqui hoje. Portabilidade acima de 73. Está rolando. Por tempo limitadíssimo. Chama aqui. A margem de aumento pra quem ganha mínimo. O corte de sindicato e associações está aqui. E o corte da RMC por quatro parcelas de 99. Está tudo aqui. Só chamar. Tente cuidar de chamar, Thiago, no WhatsApp. Me liga. Liga que a gente chama você no WhatsApp. Então, o Rodolfo, ele era um vocalista da Raimundos, depois ele montou uma banda Rodox e ele se converteu pra uma religião que, se eu não me engano, chama Bola de Neve Church. e eu fiquei chateado na época. Mas você vê como ele era um cara que precisava ser tocado. A gente tem os nossos, não que ele fosse um ídolo meu na música, mas era um cara que tocava música engraçada que eu gostava na época. Eu tinha 20 anos, ele tinha 27, eu tinha 19. Então, música que a molecada gosta, música de zoeira. E aí, de repente, ele parou e a banda morreu. O Raimundos acabou. Ficou o Digão, que era o guitarrista na onda vocal, mas nunca mais foi a mesma coisa. Era que nem uma Mona sem o Dinho, se acontecesse. Não ia dar certo. Mas aí você vê o quanto o cara precisava de ajuda, né? Viciado em maconha, tentando entortar a esposa, a esposa tentando desentortar, com as irmãs ali indo na casa, fazendo culto. E ele se converte, e se cura de um câncer na cabeça dele e realmente fazia sentido ele ter essa doença por conta da fé. Não da fé dele, né? Mas na fé das irmãs ali que chegaram nele e depois, posteriormente, ele virou um evangelizador também. É por isso que eu trago esses depoimentos para você ver que tudo tem conserto. A gente fica aqui por volta de 70, 80 anos e a gente está aqui para aprender e evoluir. Essa é a missão. Então, você chegou aqui e não sabia de nada, você virou um filho, um bom filho ou um mau filho, aí você virou um bom pai ou um mau pai, aí você virou um bom avô ou um mau avô e você vai embora. Mas você vai embora aprendendo. Se você quiser continuar errando, a sua vida vai ser mais difícil do que se você quiser mudar e começar a acertar. E aí, os seres evoluídos, eu acho que tem um lugar melhor guardado para eles, assim como os seres que não evoluem e tem um outro lugar que também não é tão bom para ele continuar ali tentando aprender tomando porrada, porque é tomando porrada que a gente aprende. ninguém aprende com elogio. O elogio só fortalece que você está no caminho certo. Mas o que vai fazer você aprender são as derrotas, são os tomos, são as porradas. Atualmente, nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social e a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton Dantunes, juntamente com o Tiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático que era R$249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$49,9. R$90,9.